Perto Quero Estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há E me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Declare isso Mas ainda é pouco eu ser Se comparado ao que ganhei Não sou Não sou apenas céu Meu amigo me tornei Levante as tuas mãos aos céus e diga Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto Quero Estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo Tudo que há em mim Oferte ao Senhor Quero Te ofertar Mas ainda Mas ainda é pouco eu ser Se comparado ao que ganhei Não sou Não sou apenas céu Teu amigo Teu amigo me tornei Joga as mãos pro céu e adora dizendo Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti Jesus Eu quero ouvir você cantando comigo Te louvarei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Não me importam as circunstâncias Não me importam as circunstâncias Amor Amor Somente a ti Jesus Somente a ti Somente a ti Jesus Somente a ti Oh Somente a ti Jesus Sua presença é real Aqui neste lugar Sua presença Sua presença é real Adore desse jeito Aqui neste lugar Mais uma vez a Tua presença Tua presença é real Aqui neste lugar Sua presença Sua presença É real Aqui neste lugar Levante as Tuas mãos pro céu e diga Então adorarei Então eu louvarei Oh, aleluia Oh, aleluia Me renderei Me renderei Então me renderei Totalmente a Ti Você precisa se render aqui esta noite Você precisa se entregar a Ele Sua presença Sua presença é real Adore comigo dizendo Aqui neste lugar Sua presença Sua presença é real Então eu louvarei Então eu louvarei Então eu louvarei Então eu louvarei Meu Deus Então eu louvarei Totalmente a Ti 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 Aplauda Jesus aí forte Então prepare o seu coração Porque Deus vai falar conosco nessa noite Amém? Quando Deus fala Escuta bem Quando Deus fala Não existe porta fechada que permaneça fechada Então Deus vai falar com você nessa noite Estenda as suas mãos para cá, por favor Estenda as mãos para cá Deus Nós queremos colocar esse santo e sublime momento na tua presença Esse é o momento da tua palavra Ó Deus, quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito vai falar com a igreja nessa noite Usa a vida do nosso irmão, pastor Ivanildo Que o teu filho mais uma vez venha a ser um canal de bênção Um canal de vitória A tua igreja almeja A tua igreja anseia ouvir a tua voz Pois nós queremos, pai, ouvir aquilo que tu tens a falar conosco Manifesta-se entre nós, ó Espírito Santo Pois já sentimos a tua presença A tua graça A tua glória E eu quero crer, meu Deus, que vidas serão transformadas Eu quero crer, Senhor, que vidas serão tocadas Eu quero crer, meu Deus, que vidas serão renovadas nessa noite Pois a tua palavra será ministrada nesse santo altar Usa a vida do teu filho, pai E nos abençoa Pois queremos ouvir a tua voz É o que nós lhe pedimos Em o nome santo do Senhor Jesus Amém, amém e amém Vamos receber esse servo de Deus Aplaudindo a Jesus bem forte Então nessa noite eu quero ministrar Bem devagarzinho Bem compassado Para que você entenda Aquilo que Deus quer falar contigo nesta noite Você que trouxe a Bíblia Sagrada Abra ela no Evangelho de João Evangelho de Jesus, né? Mas segundo quem escreveu Guiado, direcionado pelo Espírito do Senhor Foi João João, capítulo de número 1 Diz assim a Bíblia Sagrada Lá em João, no capítulo 1, de verso 1 No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Nada do que foi feito Se fez Agora, ainda no capítulo 1 O versículo de número 14 Que diz bem assim, ó E o verbo se fez carne E habitou entre nós Diga comigo E o verbo se fez carne E habitou entre nós Agora, diga para esse irmão que está do teu lado E diga Ele habitou entre nós Maravilha de Deus Maravilha de Deus Fecha a tua Bíblia Essa noite que se passou Eu fui dormir Era aproximadamente Umas quatro e meia Cinco da manhã Encabulado com isso daqui Perguntando para Deus Mas por que Que Ele se fez carne E habitou entre nós Mais um pouquinho Eu tinha visto o sol raiar Perguntei para o Senhor A noite inteira E Ele me falou Pouquíssimas coisas Mas o pouco que Ele falou Dá para entender Que Ele verdadeiramente Nos ama E apaixonado por nós Irmão, você que até hoje Não compreendeu Não entendeu O amor Que Deus tem por você Nesta noite Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Que você vai sair daqui Não só entendendo Mas vivendo Esse amor na tua vida O amor do Senhor Por nós Ele é tamanho Ele é maravilhoso Ele é tremendo Ele é um amor Que está acima De todo E qualquer Amor A Bíblia diz Pastores Que o Senhor Criou Adão Do pó da terra E depois De formar De fazê-lo A Bíblia diz Que Ele Leva Adão Para dentro do Éden Que já estava Tudo formado Tudo pronto Tudo preparado Somente para Ele Desfrutar Daquele lindo E rico lugar Essa noite Essa madrugada Fiquei eu pensando E meditando Falando com Deus Imaginando a beleza Que tinha Que tinha aquele lugar Que lugar lindo Que lugar sublime Que lugar gostoso De se viver E a Bíblia diz Que o Senhor Falava com Adão Naquele lugar Passeava Era Deus e Adão Adão e Deus Face a face Como Deus Sempre quis Sempre desejou Estar com o homem Agora a Bíblia diz Que daqui a pouquinho Deus percebe No coração De Adão Uma tristeza E você conhece A história Que faz Adão Cair num profundo Sono Arranca-lhe Uma costela E daquela costela Forma-se uma mulher A saber Eva Fico aí eu pensando E perguntando Por que O Senhor Fez Adão Dormir Para lhe fazer Eva Para lhe fazer Aquela bela mulher Penso eu que Pelo menos Por dois motivos Primeiro Para que ele Não desse palpite Porque Deus Queria fazer O melhor O que havia De mais belo No seu coração Segundo Provavelmente Porque Deus Queria lhe Causar Uma grande Surpresa Como um pai Que ama um filho E chega Com um presente Com uma grande Surpresa Para o filho E manda com que O filho feche os olhos Fecha os olhos Filho Não abra os olhos Enquanto Não chegar lá fora Para que você veja O presente Que eu tenho Para você Leva o filho De olhos fechados Quando chega lá fora Solta a mão do filho E fala Filho Agora você pode Abrir os olhos Eu nunca ganhei Desse presente Mas imagina O pai que tem A condição Que tem a capacidade De fazer isso E quando leva O filho lá fora Tem um carro Zero encostado Na garagem A chave Aquele Eu já vi Essas coisas Aquele Embrulhado Tipo num papel Um lacinho Filho É teu Isso Era uma surpresa Um presente Algo tão grande Que Deus queria Também Causar naquele Homem Ali no Éden Quando ele Abre os olhos Que acorda Daquele sono Ele se depara Com a mulher Que penso Eu nunca Ouvi beleza Tamanho Como tinha em Eva Agora era uma felicidade Plena no coração De Adão Uma felicidade Plena no coração De Eva Uma felicidade Plena no coração Do homem E também uma felicidade Plena no coração De Deus Porque o Gênesis Diz que viu Deus Tudo quanto O fizera E achou Deus Tudo Muito Bom Mas daqui a pouquinho No andar da história Você conhece a história Que a serpente Ali no jardim Do Éden Engana Eva E Eva por sua vez Engana Adão Comendo do fruto Que não podia se comer O fruto do bem E do mal A Bíblia diz Que Eva Toma o fruto Na mão Dá uma mordida Naquele fruto E oferece Para o seu esposo Penso eu Que seu esposo Agora toma Aquele fruto Em suas mãos E vê ali A marca Da mordida Que estava Da boca dela Naquele fruto E ele pensa Consigo Num amor Numa paixão Louca Por aquela mulher Porque ele sabia Muito bem Que Deus tinha lhe dito No dia em que Você comer Desse fruto Certamente Você vai morrer E ele olha Para aquele fruto Lembra do que Deus Fala Mas ele pensa Consigo Se ela Vai morrer Para mim Não vale a pena Existir mais Não tem alegria A vida para mim Esse paraíso Esse lugar Sozinho Mais uma vez Vai me causar Tristeza E a Bíblia diz Que ele come Em tom do fruto Pecando E se separando De Deus E se você for Olhar na história Da Bíblia Todo o Velho Testamento Deus De todas as maneiras De todas as formas E em muitas alianças Tenta De todo jeito Reconciliar Trazer o homem Para perto de si Você conhece A história Que o homem Foi expulso Do paraíso Nunca mais Puseram aos pés Naquele lugar E Deus De todo jeito De todas as formas Tentando De uma forma Penso eu De um jeito Desesperador De um pai Que ama Seus filhos Desesperadamente Mas seus filhos Sempre fugindo Sempre se afugentando Da presença deles Sempre quebrando As alianças Sempre fazendo aquilo Que lhe causava Tristeza e angústia Em seu coração Quando você chega No capítulo 6 Do Gênesis Você vai ver Deus dizendo Eu me arrependi De ter criado o homem Porque o coração Do homem A cada dia Se voltava mais Para o pecado A cada dia Se voltava mais Para as coisas mundanas A Bíblia diz que Nascia homens Gigantes Valente Homens de renome Na antiguidade E tomava para si As mulheres Mais belas As mais lindas E eram homens Guerreiros Homens fortes Isso significa Que era uma Carnificina humana Sobre a face Da terra E Deus Sempre tentando Arrebanhar O seu povo Para perto de si Uma das tentativas De Deus E uma tentativa Frustrante Da parte de Deus É ali no monte Sinai Quando Deus diz Para Moisés Moisés Faça uma marca Ao redor do monte Mande com que o povo Fique para trás Dessa marca E eu vou descer lá Vou falar com o meu povo E a Bíblia diz Que o Senhor desce Sobre o Sinai E daqui a pouquinho O povo fugia Da presença de Deus Corria da presença de Deus E aqueles que não correram Disseram Gritaram para Moisés Moisés Mande com que ele se cale Porque se ele abrir a boca Para falar Todos nós morreremos Deus sempre quis Estar perto do seu povo Deus sempre quis Quis habitar No meio do seu povo Agora daqui a pouquinho Eu começo a entender O que Deus Está querendo dizer Em João capítulo 1 No verso 1 E também em João capítulo 1 No verso 14 Deus vai então Tentar mais uma vez Arrebanhar o seu povo Trazer o povo Para perto de si Mas primeiro Ele tinha que Se pôr no lugar Do seu povo Para entender O que se passa Com o seu povo Para entender O que se passa Com os seus filhos Por isso que a Bíblia diz Que o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Jesus veio Esteve entre nós Para compreender Por que que passamos Por que que as vezes Perdão Por que que as vezes Desistimos De andar com Deus Por que que as vezes Não queremos Estar com Deus Por que que as vezes Com tanta facilidade Erramos Nos caminhos do Senhor Porque como você mesmo sabe Nós temos um acusador Que nos acusa Dia a dia E noite a noite 24 horas Ele nos acusa E ele nos tenta E a Bíblia diz agora Então que o verbo Se fez carne E você também conhece A história Que Jesus agora É concebido No vento de uma virgem Nasce Cresce Em estatura Em forma de um varão Perfeito Quando chega lá na frente Ele diz bem assim Eu venci O mundo Ninguém estava conseguindo Vencer o mundo Mas ele diz Eu venci O mundo Sabe o que ele estava Tentando nos dizer ali Queridos Queridos É possível Vencer as tentações É possível Passar pela vida Sem pecar É possível Passar pela vida Sem errar Porque eu Venci o mundo Mas tem uma coisa Todavia Se vocês errar Vocês têm um advogado Junto ao Pai Eu Jesus Cristo O justo Vim para advogar A vossa causa Vim para te justificar Vim para te lavar No meu sangue Vim para te purificar É possível Vencer Mas se você não Conseguir vencer Você não precisa Desistir Você não precisa Parar Você não precisa Correr da presença De Deus Você não precisa Fugir do convívio Dos irmãos Você não precisa Se envergonhar Porque Eu Somente Eu Jesus Cristo Justo Advogo A vosso favor E esse advogado Saiba você Que esse é um advogado Fiel Lindo Maravilhoso Que te ama E te compreende O homem Pode não te entender Meu irmão O homem Pode não gostar Do teu jeito De andar Do teu jeito De falar Do jeito Que você Pente o cabelo Da roupa Que você veste Mas Jesus Cristo Te compreende Te entende Te ama E sempre que Alguém tenta Te condenar Te acusar Ele advoga A teu favor Ele dá bom testemunho A teu respeito Por quê? Porque ele não Só se fez carne Mas ele se colocou No meu No meu E no teu Lugar Como homem O profeta Isaías Nos dá Uma 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 no capítulo 53, do seu livro, se tiver um fundo aí, amado, tem? Ô bênção de Deus! O profeta Isaías aqui, o profeta messiânico, está dizendo no capítulo de número 53, do sofrimento do Cristo no Calvário, da dor do Cristo no Calvário, por amor a mim e por amor a você, olha só, 53 no verso 3, que diz assim ó, era desprezado e o mais indigno entre os homens, sabe qual é a reação do ser humano quando ele é desprezado? Ninguém gosta de ser desprezado, ninguém gosta de sofrer um desprezo, a reação do ser humano quando ele é desprezado, olha aqui para mim queridos, a primeira coisa, se não tiver ao fundo não tem, ô bênção de Deus, que maravilha, é de Deus isso aí, é de Deus, a reação do ser humano quando ele é desprezado, é ele se afugentar, é ele se entristecer e entrar no seu casulo, é ele correr tanto da presença de Deus, como da presença do homem, porque ninguém suporta, ninguém gosta do desprezo, o desprezo é algo que entristece, abate, traz depressão e amargura, você pode acompanhar os casos de depressão que há no meio do povo, porquê essa depressão? Porque foi desprezado por filho, foi desprezado por esposa, foi desprezado por marido, foi desprezado pela sociedade, e o primeiro sentimento que lhe vem no coração, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não mereço viver, e junto dessas confissões, vem o casulo, vem o quarto escuro, vem a vontade de morrer, vem a vontade de estar sozinho no seu canto, primeiro sintomas de depressão, agora a Bíblia diz que Jesus Cristo, filho de Deus, o verbo vivo, o homem foi desprezado, ele se colocou no meu e no teu lugar para sentir o que era o desprezo, colocou um madeiro por sobre as costas, por sobre os ombros e caminhando com aquele madeiro, as pessoas o escarneciam, o desprezavam, o humilhavam, cuspia nele, seus amigos de medo fugiram, o abandonaram, se tornou um homem sozinho, e humilhado, agora todas as vezes que o inimigo tenta te acusar, dizendo, está vendo Senhor, olha lá, está no canto, está fugindo, está correndo da situação, está se afugentando da tua presença, não tem mais desejo de vir a tua casa, Jesus Cristo assentado no trono, estende as suas mãos furadas por cravos e diz, pai, eu sei o que é isso, eu passei por isso, eu ativago a respeito dele, a respeito dela, dá mais uma chance pai, dá mais uma chance, eu sei o que ela está sentindo, eu sei o que ela está vivendo, eu sofri na pele, eu sei o que é isso, e o acusador tem que calar a boca meu irmão, tem que como um cachorro sarnento, colocar a sua cauda entre as pernas, e se afugentar, deixar de acusar, deixar de falar contra teu respeito, contra a tua vida, Ei, você está se sentindo humilhado, desprezado, você está se sentindo solito, não tem mais desejo de viver, o mundo tem te sufocado, as pessoas tem te abandonado, saiba que Jesus Cristo te entende, te conhece, e já sentiu na pele essa situação, e nesta noite Ele escolheu para você estar aqui, para dizer, eu te amei primeiro, te amo, te quero, te adorno, e te abençoo nesta terra, só quantos creem nisso, levanta a mão para cima e diga, obrigado Jesus, verbo vivo de Deus… Eis a razão pastor Valdeci, porque Ele nos entende, porque tem hora que nós fazemos coisas, pastor Valdeci, que entristece o coração daqueles que estão por perto, daquele que convive, porque nós somos falhos irmãos, estamos propícios a errar a qualquer momento desse, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, é só por pura misericórdia, misericórdia pura, pecamos no falar, no olhar, no agir, no pensar, e o acusador acusa, e o advogado diz, eu conheço Ele, eu conheço, Oh, eu lembro dessa face desde lá do Éden Pai, porque Deus não amou Adão, Deus não amou Eva, Deus amou a mim, amou a você, amou o mundo, Senhor Ele mordeu a fruta, mas eu sei porque mordeu, eu conheço, eu sei, o Senhor marcou contigo nesta noite para te dizer, que Ele ainda te ama, Ele ainda te compreende, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, o homem de dor, a dor, a dor é outra coisa que, nos faz fugir, a dor da palavra, te machucaram com palavras, te feriram, foram duro ao falar com você, e por isso você perdeu esse desejo de adorar, esse desejo de ler a Bíblia, e agora Satanás te acusa, porque você não tem mais prazer em ler a palavra, é tanta dor que não lhe sobra tempo para jejuar, e aí vem as acusações, porque parece que você não é mais uma mulher de Deus, você não é mais um homem de Deus, você não era como antes, antes você chegava na igreja, pulava, saltava, dava glória, falava em mistério, era tanta coisa que acontecia ao teu redor, você tinha um prazer de louvar, o culto começava às sete e meia, quando era o meio dia, você já estava igual a uma noiva se adornando, para se encontrar com o noivo desesperado, não vê na hora, do momento chegar, mas de repente surgiu no teu peito uma dor, uma flechada, um tiro no coração, e essa dor tem te feito, às vezes pensar em parar, em desistir, e é justo nesse momento que o inimigo diz, eu não disse, que se doesse, se colocasse dor no peito dele e dela, ele pararia? como ele fez com Jó, ele te adora, porque o Senhor dá tudo para ele, mas tira dele para o Senhor ver, a mesma coisa aconteceu com você, que dor, que falta de vontade, que falta de desejo, você não sabe, você não entende, mas no mundo espiritual, você é acusado por causa dessa dor, mas lá está mais uma vez, o advogado fiel, dizendo, eu mais uma vez entendo, pai, sofri essa dor, a dor do abandono, a dor do chicote, a dor dos cravos na minha cabeça, a dor dos espinhos, a dor da blasfêmia, a dor do escarnecer, Ele te ama, Ele te entende, Ele te quer do jeito que você está, do jeito que você é, não importa o que pensem, não importa o que digam, você é especial, não aceite nada mais, nada menos do que isso, você é a menina, dos olhos de Deus, com dor ou sem dor, Ele te ama, a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 8, que outrora nós éramos do mundo, e Ele já nos amava, tinha um carinho todo especial por nós, aí Ele continua dizendo, imagina agora, justificados, pelo sangue do Cordeiro, ah irmão, oh aleluia, eu só quero viver esse amor, eu não quero entender, você não precisa entender, você só precisa viver, desfrutar, mergulhar neste amor, o homem pode amar, mas Deus é amor, Ele é a essência de tudo, pastor, isso é uma palavra de alta ajuda, não, isso é uma palavra de ajuda do alto, é para a tua vida, é para você, ame-o, viva este amor, compreenda isso na tua vida, ainda não bastando, a Bíblia diz que Ele levou sobre si, todas as nossas dores, e todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, nós fomos, pelas suas pisaduras, nós fomos, nós fomos, sarados, nós fomos sarados, pegaram Jesus carne, amarraram Ele, manietaram Ele num tronco, e o açoitaram com um azorrague, o azorrague, era um instrumento de açoite horrível, na forma de um rabo de tatu, com 12 ou 14 tiras de couro, e na ponta de cada tira daquela, um caco de osso de carneiro, ou uma limaria de ferro, e conta a história, que quando aquele instrumento de açoite, batia, no dorso daquele que estava sendo açoitado, era uma dor terrível, e pedaço de carne, vinha junto, quando tirava, quando puxava aquele azorrague, conta os historiadores, que as 10, os 10 primeiros açoites, era insuportável, dos 10 aos 20, era uma dor, que a pessoa perdia, todo o controle, do seu sistema digestivo, fazia as necessidades na rua, era 20 na costa, e 20 na parte da frente, agora, dos 20 aos 30, açoite, conta os historiadores, que deixava marcas, naquele que estava sendo, açoitado, sequelas, para toda, uma vida, quando era dos 30, aos 40, geralmente, aqueles que iam ser açoitados, morria ali mesmo, no tronco, ele suportou, até, o último açoite, por amor a você, você consegue imaginar isso irmão? você consegue imaginar isso? a Bíblia diz, que nós não somos capaz, de dar filho, ou de morrer por alguém, ainda que esse alguém, aliás, se esse alguém, for um alguém bom, ou alguém bem sucedido, na sociedade, talvez, pode até ser, mas ele, se entregou por nós, quando nós não tínhamos valor, nenhum, diante de Deus, sem encontrar, a vergonha dos açoites, que, aquele que estava sendo açoitado, era amarrado, praticamente, nu, para tomar os açoites, diz que, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, ele levou sobre si, as nossas dores, e as nossas enfermidades, e se tem uma coisa, que nos afugenta, que nos entristece, na casa de Deus, é a tal da enfermidade, porque crente, fica enfermo, e na hora da enfermidade, por muitas vezes, nós começamos a, a questionar Deus, quantas pessoas, você não conhece, assim, dentro da casa de Deus, Deus, eu oro, e o povo é curado, mas, quanto a mim Senhor, a cura não vem, a bênção, não chega, que Deus, é esse, que eu estou servindo, nós pecamos, contra Deus, daqui a pouquinho, o acusador, acusa, e ele se levanta, e diz, pai, eu também estive, enfermo, eu sei o que ele está passando, eu sei o que ele está sofrendo, sabe o que isso significa? Que ele conhece, tudo de você, sabe tudo a teu respeito, e advoga, em toda e qualquer situação, a teu favor, isso é um favor, e merecido, que a Bíblia diz, que essa é, a graça de Deus, e é por causa dessa graça, e da misericórdia, que nós não somos consumidos, eu queria que você fechasse os teus olhos, por um pouquinho nessa noite, eu não sei em que área, você se encaixou nessa noite, nesta palavra, ah, mas eu sinto o meu coração, ardendo nessa noite, neste lugar, eu sei que em algum momento, em algum lugar, desta palavra, você se encaixou, eu sei que Deus trouxe pessoas, nesta noite, neste lugar, fecha os olhos irmão, que está sentindo, algum tipo de dor, algum tipo de desprezo, de abandono, mas Deus jamais esquece os seus, você sempre foi lembrado, sempre, sei lá, lembrada, lembrado, na história da humanidade, todas as vezes, que o Senhor estende a sua mão, para abençoar o seu povo, lá está o teu nome escrito, nas palmas da mão dele, ainda que o inimigo, se levante, para dizer, pecou, falhou, ele diz, eu amo, eu defendo, eu quero, eu ajudo, com a destra da minha justiça, e agindo ele, quem poderá impedir, Deus trouxe você, nesta noite, neste lugar, para te dizer, irmão, irmã, levanta a tua cabeça, nesta noite, e começa a marchar de novo, porque hoje é noite, da tua vitória, aquele que advoga, o verbo, que se fez carne, que pagou o preço, por você, está neste lugar, para te dar, uma injeção, de ânimo, para que mais uma vez, você, ganhe forças, para caminhar, para andar, para prevalecer, contra toda e qualquer acusação, do maligno, eu preciso falar isso, porque ainda hoje à tarde, o Espírito do Senhor, diz que essa voz, chegaria, a pessoas que estão no casulo, dentro de suas casas, mas lá no casulo, essa voz, vai te alcançar, é para você, meu irmão, que está ouvindo, está vendo pela televisão, Jesus te ama, pagou um preço, por você, e está te esperando, de braços abertos, para mais uma vez, colocar vestes novas, em você, anel no teu dedo, sandália de honra, nos teus pés, e fazer um grande festejo, junto com serafins, querubins, anjos, e arcanjos celestiais, se você está vivendo, um momento na tua vida, isso com os teus olhos fechados, que você já não tem mais força, para vir a casa de Deus, até aí Jesus entende, como ele é lindo, porque houve um momento, na vida dele, no verbo vivo de Deus, que lhe faltou as forças, e a Bíblia diz, que lá estava um homem, chamado Simão, o Sirineu, e o ajudou, é por isso, que ele diz aos seus discípulos, pai, aliás, seus discípulos, diz a ele, Jesus, não vá, ele diz, eu preciso ir, porque se eu não for, o pai não enviará o Consolador, penso eu, Jesus agora chegando na glória, levantar e aportar os eternos, para que entre o Rei da Glória, Jesus chega e diz, pai, envia o Consolador, rápido, urgente, porque no momento, que eles não tiver força, no momento, que lhes faltar a virtude, pai, o Consolador precisa instalar, até nesse momento, Jesus te entende, até nesse momento, Ele caminha contigo, até nesse momento, Ele vai te honrar, Ele é contigo, Ele é por ti, fica de pé, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu sinto uma graça de Deus, tão forte neste lugar, meu Deus, como está gostoso este lugar, como está gostoso, eu queria convidar você, para sair do teu lugar, para você vir aqui no altar, eu quero finalizar aqui no altar, vem, vem toda a igreja, vem rapidinho aqui na frente, eu questionava com Deus, esta tarde, quando o evangelista, me ligou, para ministrar no lugar dele, eu dizia para Deus, dizia Deus, como que eu vou pregar, uma palavra dessa, num culto de segunda-feira, porque no culto de segunda-feira, o povo gosta de pular, o povo gosta de cair, de rodopiar, você está pulando mesmo, nessa noite, nos braços de Deus, se você cair nesta noite, você vai cair justo, nos braços do Pai, você não pode sair daqui, nesta noite, da mesma forma, que você entrou neste lugar, você precisa sair daqui, pensando diferente, você precisa sair daqui, nesta noite, apegado, apegada com este amor, e pensando nada mais, nada menos, que Ele está pelejando por ti, não te abandonou, não se esqueceu de ti, o compromisso, dEle com você, ainda não se findou, a honra dEle para a tua vida, ainda não se acabou, porque Ele te ama, os dias são maus, é verdade, os manjares de Satanás, são muitos, é verdade, as afrontas, são demais, mais maior, é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, querido, deixa eu dizer uma coisa, para vocês que estão aqui, nunca despreze um crente, nunca jogue pedra em um crente, nunca faça como o Saúl, lançar ar, lançar flecha, lançar espada, contra a vida de um crente, porque esse crente, que está do teu lado, foi pago por Ele, um alto preço, e o dono dEle, só tem um, que é Jesus, é o dono, esse crente, é propriedade, exclusiva de Deus, pastor, mas Ele ainda fuma, Ele ainda bebe, Ele peca, Ele blasfema, Ele xinga, bate na esposa, chuta o cachorro, faz tudo que é mal, responde mãe, responde pai, não é fiel no seu casamento, mas não deixa de ser, propriedade exclusiva de Deus, sabe qual é a minha missão, e a tua missão, não é tentar fazer com que as pessoas, sejam igual a nós, porque nunca vai ser, vai gerar conflito, vai dar confusão, isso vai dar encrenca, vai dar briga, mas uma vez que você pega, esse crente pela mão, e diz vem, que eu vou te levar até o Calvário, lá tem cura, lá tem libertação, lá tem unção, tem poder, tem virtude, tem vitória, aí sim você vai lograr êxito com isso, nós estamos precisando de gente assim, dispostas a levar pessoas ao Calvário, Deus está procurando simeões nessa terra, para ajudar a terra, pelo menos até o Calvário, aí lá no Calvário sim, tem um sangue que corre do madeiro, e esse sangue vai transformar, sabe porquê que esse crente, ainda tem todos esses defeitos, que eu citei aqui agora mesmo, porque tem crente que é difícil irmão, é porque ainda não foi até o Calvário, mas nesta noite, eu quero ser simeão na tua vida, eu quero te levar aos pés do Calvário, nesta noite eu quero que você assista de camarote, o Verbo Vivo de Deus, pendurado em um madeiro, assim como foi João, assim como foi Maria Madalena, assim como foi sua mão, sua mãe olhou para ele, e ele estava lá pendurado, e eles choraram e disseram, este é o Salvador, o Filho do Deus Vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Exaltado, Exaltado, aquele que veio para curar, para libertar, para dar vida, e vida com abundância, você precisa ser usado, para consolar esse crente, que está do teu lado, porque foi pago o preço alto por ele, a Bíblia diz, que Pedro se encontra com Jesus, e Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Amo Senhor, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que ele começa a chorar, e diz, Senhor eu te amo, Pedro, é verdade Pedro, verdadeiramente, tu me amas Pedro, Senhor, tu sabe de todas as coisas, eu te amo mais, do que a minha própria vida, Jesus podia ter dito para ele, Pedro, vinga a minha morte, porque tu é homem de espada em punho, Pedro, não me deixa sofrer, esse vexame, essa vergonha não, Jesus não estava nem aí com isso irmão, se importou com você, ele sente saudade, daquele tempo do Éden, ele sente saudade, daquele tempo, que você tinha prazer, em passear no Éden, com ele, Pedro, apacenta Pedro, cuida deles por mim, eu não vou estar aqui Pedro, mas tu vai estar, cuida por mim, agora a bola passou para nós, pastor Valdeci, Jesus não está, Pedro não está, mas nós estamos, estamos pastor Elias, estamos pastor, você está, eu queria que você tocasse, no ombro desse irmão, que está do teu lado, e dissesse para ele, eu estou aqui irmão, conta comigo, eu vou te ajudar, diga para ele, eu vou te ajudar, irmão, acredite, você vai sair dessa crise, você vai sair desse momento ruim, desse momento triste, o choro pode durar uma noite, vai ter uma noite de choro, no mundo tereis aflições, vai ter uma noite, um tempo de aflição, mas a noite, o choro vai durar só uma noite, daqui a pouquinho, vai nascer o sol da justiça, tem de bom ânimo, essa dor vai passar, essa enfermidade vai sair, a alegria vai brotar de novo, na tua vida, no teu coração, a tua bênção, vai retornar, vai retroceder, a tua vitória, aquilo que foi embora, vai ser restituído, a bênção vai voltar, oh, eu sinto a presença do Espírito, do Senhor neste lugar, nesta noite, eu sinto, como os irmãos dizem, por aí Ele está aqui purinho, sem gordura e sem mistura, purinho, 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 passeia no nosso meio, nesta noite te diz, não temas, eu sou contigo, por onde quer que tu andares, aonde quer que tu fores, porque antes de mim, vem aquele, o verbo vivo de Deus, aquele que se fez carne, e habitou entre nós, e antes de eu chegar, Ele falou de ti, a meu respeito, disse que sente saudade do Éden, disse que sente saudade das alianças, disse que sente saudade, do tempo de adoração, diz que sente saudade, do tempo que você cantava, diz que sente saudade, do tempo que você dava glória a Deus, sente saudade, do tempo que você a exaltava, era só você e Ele, Ele e você, você e Ele, Ele e você, você e Ele, Ele e você, ei, Ele está com saudade, joga fora, lança fora essa tristeza, lança fora esse mar de dor, esse mar de sofrimento, de angústia, de depressão, chega de chorar homem, chega de chorar mulher, esta noite, é noite que o noivo escolheu, para você dançar uma valsa com Ele, para você se envolver com Ele, para você o amar, mesmo que você não tenha força, nesta noite, para aceitar o amor dEle, tenha força nesta noite, para aceitar que Ele te ama, 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 e te quer nesta noite, sinta Ele aí, vai, sinta o noivo te tocando, Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e o Pai também o amará, e aí então viremos, eu e o Pai, e fazemos, faremos nele morada, ei, o Deus do Sinai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está dentro de você, chega de chorar, porque esse Deus é Deus de festa, chega de depressão, porque esse Deus é Deus de cura, está aí dentro de você, mora, habita com você, até, a consumação dos séculos, até, o último dia, o último momento, daqui a pouquinho, teu fôlego vai cessar, você vai descer numa sepultura, fria, na terra, mais quente, nos braços de Deus, sabe o que isso significa? É para todos sempre, pelos séculos dos séculos, Ele não te larga, não te deixa, não te abandonar, e trouxe aqui nesta noite, para te dizer, te amo, te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você consegue imaginar, queridos, um Deus triste, cabisbaixo, chorando, você já ouviu falar, que Deus chorou? A Bíblia diz que Jesus chorou, um Deus cabisbaixo, triste, chorando dentro do Éden, dizendo, meu filho está partindo, meu amado está indo, e o verbo dizendo, pai, eu me faço carne, envia-me a mim, eu me faço carne, porque eu também os amei, eu os amei primeiro, nesta noite, ele está aqui dizendo, eu te amo, eu te amo, você pode dizer, Jesus, eu também te amo, e que o teu amor por Jesus, seja maior do que toda e qualquer situação, que o teu amor por Jesus seja maior do que o amor pela esposa, do que o amor pelo filho, porque ele diz, aquele que ama a sua esposa, seu esposo, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim, você pode dizer para Jesus, dizer, Jesus, te amo, meu lindo, o Espírito do Senhor está colocando, está fazendo jorrar, brotar, minar amor, no coração de pessoas, aqui neste lugar, nesta noite, mas Jesus também disse, antes que você me ame, a quem você não vê, ame esse que está do teu lado, a quem você vê, porque aquele que diz que me ama, a quem não vê, e odeia a quem vê, se faz mentiroso, não é digno, também do meu amor, e eu encerro a minha palavra, aqui nesta noite, te pedindo uma coisa só, dá um abraço, nesse irmão que está do teu lado, e diga para ele, eu amo você também, meu irmão, pastor Elias, quem foi ministrado por essa palavra, diga amém Jesus, você foi abençoado, pode voltar ao seu lugar, aleluia, volte adorando a Jesus, fique de pé, mais um minutinho, nós estamos encerrando agora, quantos sentiram que Deus falou com você aí, aleluia, aleluia, maravilha, meus irmãos, pega na mão desse irmão do teu lado, nós vamos finalizar agora, antes de eu finalizar, tem alguém aqui que ouviu essa palavra, e quem sabe, arteu no teu coração, desejo de entregar a sua vida aqui, e quer entregar a vida para Jesus aqui, tem alguém que entregar a sua vida para Jesus aqui hoje, é só levantar a sua mão bem alta, eu quero orar por você, pastor, Deus falou comigo, eu quero entregar a minha vida para Ele, eu quero orar por você, tem alguém? não há ninguém? o mesmo você que parou, você que desistiu da fé, e que quer voltar aos pés de Jesus essa noite, dá tempo, eu estou aqui te aguardando, tem alguém para Jesus? é só acenar assim com a mão, eu quero orar por você, amém? não há ninguém? você quer fazer o que? reconciliar com Jesus? tem que reconciliar com Jesus? então vem, vem reconciliar com Jesus, essa atitude, é uma atitude que envergonhará o inferno, e tocará os céus, amém? para quem não conhece, é a minha filha, e ela quer reconciliar com Jesus, e Deus conhece a vida dela, e sabe do coração dela, ela por ser minha filha, não é uma pastora, ela só é uma filha, erra como qualquer um, e que hoje está aqui pedindo, para reconciliar com Jesus, tem mais alguém? tem mais alguém? pastor, eu estava sem coragem, mas eu encontrei alguém corajoso, tem alguém mais para Jesus? Jesus te espera aqui, vem, amém? não há mais ninguém? não há? então, eu vou orar agora, pela vida desta moça, antes da gente finalizar, chega aqui, Jesus está aqui, minha filha Carla, nessa noite, o Senhor por certo, falou muito ao coração dela, e ela se volta, para uma entrega maior a ti, reconciliando contigo Deus, perdoa os erros, as falhas, os pecados, ainda que muitos critiquem, falem mal, mas o Senhor é Deus, receba Senhor, e perdoa os pecados dela, reescreve o nome dela, no livro da vida, para que se hoje acontecer, o arrebatamento, ela não fique fora pai, da salvação, que o Senhor tem, para o teu povo, estou pedindo, a tua bênção pai, e o teu abraço, de perdão, sobre a tua filha, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, amém, te abençoe meu bem, pegou na mão desse irmão aí, eu quero agradecer, o pessoal da Dora Foz, Nara, Deus te abençoe, a todo o pessoal, só Deus para abençoar vocês, vocês vão ficar aí na porta, pegando todo mundo né, ninguém escapa aí né, aleluia, pai amado, guarda a nossa saída agora, leva a gente, com a tua bênção, livra-nos do perigo, do mal Senhor, que a nossa volta, para casa, seja guardada, debaixo da palma, da tua mão, nós pedimos, que o Senhor nos guarde, nos abençoe pai, em todos os nossos caminhos, em o nome de Jesus, abra a sua mão, que o grande amor de Deus pai, a graça do filho, e a consolação do seu Santo Espírito, seja não só hoje, mas sempre, você diz amém, dá um abraço, nesse irmão bonito, do teu lado aí, quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar a inocência, e acreditar, e acreditar em ti. A CIDADE NO BRASIL